Eu tenho que me apresentar ou você me apresenta? Não, eu te apresento e depois você fala E aí, pessoal, não sei o que Você fala o que você quiser, oi, gente Que medo, eu vou embora daqui Estamos aqui de volta para mais um vídeo Do quadro tão querido por vocês, não é mesmo? E eu tô com a participação de uma pessoa Que já sabemos que vai ser a Nutella Felipe Domingos Pra quem é novo aqui no canal Se você entrou agora e não sabe o que é esse quadro Eu aproveitei do meme Raiz vs Nutella Pra fazer um quadro e aí a gente vê Quem é crente de verdade, quem entende disso daqui Não disso daqui Depois vai ter uma corrida bíblica E esse jogo funciona em dois passos Nossa, tô me sentindo uma louca falando aqui Não sei o que, não sei o que Esse jogo é dividido em duas partes Primeiro a gente vai fazer cinco perguntas, cada um Um pra o outro E depois vai ter uma corrida bíblica que a gente vai ver Quem é crente mesmo e sabe nisso daqui E não nisso daqui Quem é o Raiz e quem é Nutella Primeira pergunta, pode fazer as honras Primeiro eu queria dizer Eu queria dizer que alguém assim, sabe Disse que ia ganhar de mim Só que eu vim aqui nesse território Vim pra ganhar E eu quero ver alguém chorando aqui E quem vai chorar é a Ariane Eu tenho vários prints Eu tenho vários prints dele falando Ai, vou te humilhar, não sei o que, não sei o que Mas vamos ver quem vai cantar sabor de mel no final Não baseie o conhecimento bíblico de ninguém Por conta de um jogo, uma brincadeira, tá gente? Isso aqui é só uma zoeira Obrigado Vamos lá, primeira pergunta Preparada? Preparada Pra chorar? Vai Qual o nome do rio onde Jesus foi batizado por Pedro? Por Pedro? Não foi João? Rio of Rats Calma, mano Ai, freguei? Ai, mano Não dá pra fazer essas coisas comigo Humildade sempre A sobeba, não Nossa Quem era a bisavó de Davi? Ruti Raquel Ou Débora? Ruti Tem certeza? Absoluto Acertou Ai, sei Sua vez Segunda pergunta pra você ali Qual o nome do papai de Davi? Letra A Essa é fácil José Letra B Gessé Letra C Josué Gessé Letra D Gessé Essa é muito fácil Tá certo? Você tá lendo bíblia? Gente, Gessé Essa daqui é uma zoeira Mas você tem que acertar Qual era o livro da bíblia mais citado no MSN? Livro da bíblia mais citado no MSN? É Véi, não faço a minha ideia, véi Na 1 Não entendeu? Não Você já escrevia não? Ou você escrevia na 1? Nossa Mano Meu Deus Meu Jesus Nossa Essa foi boa, não foi? Ô, ótima Você escrevia na 1? Não, eu escrevia não Você escrevia não? É Ou então só o N Nossa, que pessoa culta Eu escrevia na 1 Tipo Mas por que? Ó, pensa comigo Na 1 eram quatro letras E não, três letras Por que? Não É porque a gente era idiota A gente colocava um monte de H Um monte de acento Um monte de negócio Jovens Comenta aqui se você já escreveu desse jeito Bem idiota Cheio de acento Cheio de H Me arrependo Mas Não é mesmo? Jovens Pergunta 3 É a 3? É a 4 É a 3 É a 3 É Não, é a 4 A 3 Você já fez quantas? Duas Então é a 3 Qual desses personagens tem ligação com o vale de ossos secos? Letra A Não é fácil Elias Letra B Ezequias Letra C Ezequiel Ou D Nenhuma das alternativas anteriores Ezequiel Não dá pra brincar com isso Quarta pergunta Quantos cap... Quarta pergunta Quantos capítulos tem em Memmias? Alternativa A Dez capítulos Alternativa B Onze capítulos Nossa, onze E alternativa C Treze capítulos Doze capítulos Doze? Doze capítulos Treze Essas são muito confusas, né? Nossa, essa daí foi a mais Quem vai ler e falar Ai, eu vou contar quantos tem pra decorar Ninguém conta Por isso que essas são legais Porque a gente sabe que a pessoa vai perder Não sei nem me dar direito Quantos eu tenho? Bastante Quais os cinco ministérios citados em Efésios 4, 11? Letra A Apóstolo Profeta Intercessor Missionário E pastor Letra B Louvor Zeladoria Boas-vindas Intercessão Escola Dominical Letra C Apóstolo Profeta Mestre Pastor Evangelista Ou D Nenhuma das alternativas anteriores A Letra A É Tem certeza disso? Está certo disso? Não, mas acho que é a letra A Letra A Errou Errou C Não, letra C Ah, não acredito Letra C Os cinco ministérios Qual desses livros não tem o nome de Deus Tem dois livros que não tem o nome de Deus na Bíblia Mas eu quero que você cite um desses que estão aqui Primeiro, Ruth Segundo, Esther A cara da minha mãe, tipo Nossa, qual que é? E Ou Obadias Obadias Que não tem o nome de Deus? Que não tem o nome de Deus Errou Oh Esther Esther e Cantares Ah, mano, não acredito Não, a última pergunta Agora a última Ah, tem a última também Perdi, né, mas tudo bem Não, não Vou perder com honra Vou perder com honra Primeiro, você, eu trouxe o território Você, é a sua obrigação ganhar Agora, quando você for no meu território Eu vou ganhar Para de dar desculpa se você perder Não, é desculpa Não, está dando uma desculpa Não, eu só quis dizer Vai perder Quando começa assim, a gente sabe que vai perder Nem aqui, eu não quis causar tristeza dentro da sua casa Só isso A Bíblia nos dá uma sugestão Para que tenhamos mais tempo de vida Qual é a sugestão? Letra A Fazer o jejum de Daniel No Letra B Acordar cedo e fazer exercícios No Letra C Honrar pai e mãe Ou letra D Nenhuma das alternativas anteriores Honra teu pai e tua mãe Vem para que te prolongue os teus dias na terra Eclesiastes Eclesiastes? Não, Eclesiastes 12, não é? Não é? Não? É o que? Êxodo 20 Êxodo? Não, mas tem isso aí Eclesiastes também Aonde? Não, mas não é esse versículo É tipo um... Eu vou colocar aqui Porque eu vou usar aquele... Tem sim Não, não é... Peraí Galera, agora a minha última pergunta Para esse Nutella aqui Quem é a filha de Jesus? O nome da filha de Jesus? O nome da filha de Jesus? Sim O nome da filha de Jesus? Sim Peraí Jesus não tinha filha, cara Qual é a sua resposta? Não sei A eternidade Ai meu Deus Isaías disse que ele era o pai da eternidade Agora a gente vai para a corrida bíblica E vai ver quem acerta nisso daqui E a gente vai ver quem é o raiz Que é o de verdade, né? Verdadeira E quem é o meia boca Quem achar primeiro Mais versículos Ganha no final Já Achei o dois Peraí, peraí Não, não, calma Calma Calma, porque eu estava com o celular aqui Não é justo Espera Mão na orelha Já Não, peraí Não, Felipe Calma Joel, Joel Aqui, achei Peraí Agiu Agiu quanto? Dois Agiu dois Agiu dois A glória do segundo tempo Pode falar outro Pode falar outro Salmo 119 Calma, calma, calma Salmo 119 Aqui está Não, espera, Felipe Calma Aqui está Salmo 119 Excelência da lei divina Aleluia Eita glória Bem-aventurados Cozinhos Cozinhos Repreensíveis No seu caminho Que andam na lei do Senhor Agora fica com o negócio aqui Para você ver o quão atrapalha Fica com o gravador de goza Que está atrapalhando É isso Desculpinha Desculpinha Não, vai Começa a perder, né Como? Pera, calma Calma, você está acabando a Bíblia já Vai, põe a mão aqui Eu estou perdendo a linha Estou ficando muito estressada Efésios 5 5, peraí Efésios Seu criado Onde que está? Efésios 5 Certo Está aqui já Efésios 5 Sede, pois, imitadores de Deus Como filhos amados E andai com amor A Bíblia dele tem post-it com nomes Espera aí Para, sai Não, calma A Bíblia dele tem post-it com nomes Aqui, nada a ver Está marcado Cadê? Nem é post-it Está em atos 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 Neste tempo, o filho do rei Jeroboão Que se chamava Bias Ficou doente Eu vou ganhar isso daqui Esse do 5 Esse do 5 Aqui Achei 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 nada Moisés e Arão falavam para lá Depois Ah, não, aceitei não Eu, eu, eu Não, não Eu estou sentindo uma treta Foi os dois juntos, então Tá, tudo bem Quer fazer? Quer colocar mais uma? Mas eu acho que fui eu Peraí, então solta Solta, calma Gente, agora é decisivo Solta a Bíblia Você vai deixar com a Bíblia na mão Não pode Calma, minha espada Como é que eu vou guerrear? Cala a boca, está no jogo Ui Tesouro de licença 5 Quê? Quê? Tesouro de licença 5 Nem ela sabe Tesouro de licença 5 O segredo é paciência Pera Felipe, não Calma aí A vinda do Senhor é certa Irrepentina Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas Não há necessidade de que eu Vos inscreva Pois vós mesmos Sais empenhadas Com precisão Tá bom, tá bom Galera, aconteceu algo épico nesse vídeo A gente empatou Os conhecimentos estão equilibrados Não, eu tô melhor É que eu fiquei com dó Humildade sempre Esse quadro também é união Esse quadro também é bíblico Não tem nada de união não Ela quis me humilhar Se vocês quiserem conhecer o canal do Felipe Tá aqui na descrição pra vocês conhecerem Ele é novo nesse mundo dos YouTubes Todos E vocês vão adorar o canal dele Tem vídeo da gente lá também, né Fê? Tem E se inscreve aqui no canal Clica em curtir pra ajudar a divulgação aí do vídeo Espero que vocês tenham gostado E um beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau